Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito O gavião só dorme no pau, o gavião só vive com pinto no bico O gavião que voa abaixo, tá querendo matar a fome Na verdade todo gavião quando pousa no chão é um pinto que some Na verdade todo gavião quando pousa no chão é um pinto que some Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito O gavião só dorme no pau, o gavião só vive com pinto no bico O gavião só dorme no pau, o gavião só vive com pinto no bico O gavião rei vai atrás da caça, o gavião só fica na sobra O gavião rei vai atrás da caça, o gavião só fica na sobra Quando você vê pena voando é gavião brigando por causa de cobra Quando você vê pena voando é gavião brigando por causa de cobra Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito O gavião só dorme no pau, o gavião só vive com pinto no bico O gavião só dorme no pau, o gavião só vive com pinto no bico O gavião gosta de cobra grande, mas também pega pinto pequeno O gavião gosta de cobra grande, mas também pega pinto pequeno Pra matar gavião tem instinto, é de cobra e de pinto que ele tá vivendo Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito O gavião só dorme no pau, o gavião só vive com pinto no bico O gavião só dorme no pau, o gavião só vive com pinto no bico O gavião gosta de cobra grande, mas também pega pinto pequeno O gavião gosta de cobra grande, mas também pega pinto pequeno Pra matar gavião tem instinto, é de cobra e de pinto que ele tá vivendo Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Que é gostosão e se acha bonito Ele diz que é gavião Que é gostosão e se acha bonito Gavião, só dorme no pau Gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico Alô meu povo, vai começar a grande festa do peão Agora é por emoção, é touro, é poeira, é cavalo Segura a peão Meu destino está traçado, meu coração segue o gado Pulsa e corre em minhas meias Sou da lida, sou pião, me escondendo no poeirão Onde a estrada serpenteia Sou tião, sou boiadeiro, fim de semana vaqueiro Montador de profissão Apenas oito segundos Pra conquistar o meu mundo Com a melhor pontuação Segura a peão Esse touro rodando é por emoção Galera levantou Era ansiosa pela pontuação Segura a peão A receita perfeita dessa emoção É touro, é poeira, é cavalo, é peão Segura a peão Esse touro rodando é por emoção Galera levantou Espera ansiosa pela pontuação Segura a peão A receita perfeita dessa emoção É touro, é poeira, é cavalo, é peão A coragem me consola No chapéu Nossa Senhora Minha vida em suas mãos Na mente o sorriso dela Pro pintor é uma tela Estampada no feirão De rodeio em rodeio De janeiro a janeiro Sigo o bom tocando em frente Na arena o vencedor Me dá força o locutor Grita e incentiva a gente Vai garoto, esse garoto não é de prata, não é de bronze Esse é garoto de ouro Segura a peão Esse touro rodando é por emoção Galera levantou Galera levantou Espera ansiosa pela pontuação Segura a peão A receita perfeita dessa emoção É touro, é poeira, é cavalo, é peão Segura a peão Esse touro rodando é por emoção Galera levantou Espera ansiosa pela pontuação Segura a peão A receita perfeita dessa emoção É touro, é poeira, é cavalo, é peão É touro, é poeira, é cavalo, é peão É touro, é poeira, é cavalo, é peão Pega na sanfona Pega na sanfona Pega na sanfona No embalo da bandeira é que a menina se apaixona Pega na sanfona Pega na sanfona Samponeiro capricha no pole, aquela menina tá me dando mole Samponeiro promete pra mim, que esse baile não vai ter mais fim Samponeiro capricha no pole, aquela menina tá me dando mole O sanfoneiro promete pra mim Que esse bairro não vai ter mais fim Pega na sanfona, pega na sanfona No embalo da bandeira que a menina se apaixona Pega na sanfona, pega na sanfona No embalo da bandeira que a menina se apaixona Pega na sanfona, pega na sanfona No embalo da bandeira que a menina se apaixona Pega na sanfona, pega na sanfona No embalo da bandeira que a menina se apaixona O sanfoneiro ela é dançadeira Me deixa bem louco mexendo as cadeiras O sanfoneiro nunca vi igual Essa menina tá matando a pau O sanfoneiro ela é dançadeira Me deixa bem louco mexendo as cadeiras O sanfoneiro nunca vi igual Essa menina tá matando a pau Pega na sanfona, pega na sanfona No embalo da bandeira que a menina se apaixona Pega na sanfona, pega na sanfona No embalo da bandeira que a menina se apaixona Pega na sanfona, pega na sanfona No embalo da bandeira que a menina se apaixona Pega na sanfona, pega na sanfona No embalo da bandeira que a menina se apaixona O samponeiro, ela é dançadeira Me deixa bem louco mexendo as cadeiras O samponeiro nunca vi igual Essa menina tá matando a pau O samponeiro, ela é dançadeira Me deixa bem louco mexendo as cadeiras O samponeiro nunca vi igual Essa menina tá matando a pau Pega na sanfona, pega na sanfona No embalo da bandeira que a menina se apaixona Pega na sanfona, pega na sanfona No embalo da bandeira que a menina se apaixona Você virou razão, virou paixão, virou prazer Me trouxe toda a ilusão me convidando pra viver Viver a sua vida junto com a minha vida Numa estrada colorida, muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me entregando seus sentidos Aos poucos fui acreditando nas promessas que houve Nosso amor era perfeito, fonte pura, cristalina Explodia adrenalina, coisa igual eu nunca vi Era noite, era dia, era tudo maravilha A gente seguia a trilha do amor e do prazer Lua cheia, noite clara, na garagem ou na sala Sempre ouço sua fala me pedindo pra fazer Amor sem preconceito, sem lado errado ou direito Solução no meu peito, delirando de emoção Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer Que meu amor pra você foi uma simples curtição Me diz o que é que eu faço com essa solidão Tentei te esquecer, briguei com o coração Foi tudo inútil, é bobagem insistir O meu coração quer você aqui Me diz o que é que eu faço com essa solidão Tentei te esquecer, briguei com o coração Foi tudo inútil, é bobagem insistir O meu coração quer você aqui Você virou razão, virou paixão, virou prazer Me trouxe toda a ilusão me convidando pra viver Viver a sua vida junto com a minha vida Numa estrada colorida, muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me entregando sem sentir Aos poucos fui acreditando nas promessas que houve Nosso amor era perfeito, fonte pura, cristalina Explodia adrenalina, coisa igual eu nunca vi Era noite, era dia, era tudo maravilha A gente seguia a trilha do amor e do prazer Tua cheia, noite clara na garagem ou na sala Sempre ouço sua fala me pedindo pra fazer Amor sem preconceito, sem lado errado ou direito Solucionando no meu peito, delirando de emoção Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer Que meu amor pra você foi uma simples curtição Me diz o que é que eu faço com essa solidão Tentei te esquecer, briguei com o coração Foi tudo inútil, é rouba de insistir O meu coração quer você aqui Me diz, me diz, me diz, me diz o que é que eu faço com essa solidão Tentei te esquecer, briguei com o coração Foi tudo inútil, é rouba de insistir O meu coração quer você aqui E aí galera, se olhar e gostar, é só levar Se pensa que chega, que arrasa Que todo mundo baba quando vê você passar Eu digo que você tá enganada Nessa barca furada eu não vou me aventurar Quero lançar sério com alguém que fique comigo Que me dê abrigo na hora que precisar E de preferência não saia com meus amigos Quando você passa todo mundo vem falar Olha o que eu estou levou, olha o que eu estou levou Na minha rua todo mundo já pegou Olha o que eu estou levou, olha o que eu estou levou Essa menina brinca de fazer amor Olha o que eu estou levou, olha o que eu estou levou Na minha rua todo mundo já pegou Olha o que eu estou levou, olha o que eu estou levou Aqui na banda todo mundo já passou Se pensa que chega, que arrasa Que todo mundo baba quando vê você passar Eu digo que você tá enganada Nessa barca furada eu não vou me aventurar Quero não se sério, alguém que fique comigo Que me dê abrigo na hora que precisar E de preferência não saia com meus amigos Quando você passa todo mundo vem falar Olha o custo levou, olha o custo levou Na minha rua todo mundo já pegou Olha o custo levou, olha o custo levou Essa menina briga de fazer amor Olha o custo levou, olha o custo levou Na minha rua todo mundo já pegou Olha o custo levou, olha o custo levou Aqui na banda todo mundo já passou Se liga aí! Essa daí tá achando que é a tal, parceiro Olha o custo levou, olha o custo levou Olha o custo levou, olha o custo levou Aqui na banda então, se eu falar A metade vai dormir fora de casa hoje Fica pai! Para ó, tá brincando só aí Exação! Garra preço mulher, não chora gina velha Garra preço mulher, não chora gina velha Trabalho a semana inteira numa xanga que arrumei Pra depois gastar na farra tudo que eu arrecadei Mas não importa quando gasto, sou feliz E na semana que vem Faço de novo o que eu fiz Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco Ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se bobear eu quero matar as que faça o chinês chorar Não chora, minha China velha Não chora Me desculpe se eu te espolei com as minhas esporas Não chora, minha China velha Não chora, minha China velha Enquanto a tua cabeça no meu ombro Que esse bagalé eu te consola Não chora, minha China velha Não chora Me desculpe se eu te espolei com as minhas esporas Não chora, minha China velha Não chora Enquanto a tua cabeça no meu ombro E esse bagalé eu te consola Fui criado meio chucro E não sei fazer carinho Se acordar de pé trocado Eu boto fogo no ninho Eu já fiz chover três dias Só pra pagar o teu rastro E se a China for embora Eu faço voltar a laço Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco Ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se bobear eu quero batar Que faça o chinês do chorar Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco Ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se bobear eu quero batar Que faça o chinês do chorar Não chora, minha China velha Não chora Me desculpe se eu te esfolei Com as minhas esporas Não chora, minha China velha Não chora, minha China velha Não chora, minha China velha Me desculpe se eu te esfolei Me desculpe se eu te esfolei com as minhas esporas Não chora, minha China velha Não chora, minha China velha Encosta tua cabeça no meu ombro Que esse bagulho eu te consola Não chora, minha China velha Por que tu chora? Se apertar ela dá Se insistir ela dá Com jeitinho ela dá O telefone dela pra você ligar E quem sabe com ela um dia fala Se você tiver sorte Quem sabe, sei lá Pode até com ela namorar Se apertar ela dá Se insistir ela dá Com jeitinho ela dá O telefone dela pra você ligar E quem sabe com ela um dia fala Se você tiver sorte Quem sabe, sei lá Pode até com ela namorar Mulher independente Com sorriso ardente Finge ser feliz Mas parece carente Ninguém sabe o que ela faz Nem de onde vem Usar saia curta Por usar transparente Seu jeito de andar Chega a rir E a gente Ela vai, ela vem E não dá bola pra ninguém A rapaziada comenta baixinho Mas se vai atrás Se perde no caminho Falta coragem Quando está quase lá Eu estou na minha Estudando meu lado Seguindo as regras O velho ditado Que devagarinho eu chego lá Se apertar ela dá Se insistir ela dá Com jeitinho ela dá O telefone dela pra você ligar E quem sabe com ela um dia falar Se você tiver sorte Quem sabe, sei lá Pode até com ela namorar A rapaziada comenta baixinho Mas se vai atrás Se perde no caminho Falta coragem Quando está quase lá Eu estou na minha Estudando meu lado Seguindo as regras O velho ditado Que devagarinho eu chego lá Se apertar ela dá Dá, dá, dá Se insistir ela dá Dá, dá, dá Com jeitinho ela dá O telefone dela pra você ligar E quem sabe com ela um dia falar Se você tiver sorte Quem sabe, sei lá Pode até com ela namorar Se apertar ela dá Dá, dá, dá Se insistir ela dá Dá, dá, dá Com jeitinho ela dá O telefone dela pra você ligar E quem sabe com ela um dia falar Se você tiver sorte Quem sabe, sei lá Pode até com ela namorar Tem gente que se apaixona Tem gente que se apaixona Mas esquece de repente Outros que nem se apaixona Mas se lembra eternamente Eu sou dos que não esquece Dos que lembra até morrer Por isso que eu não esqueço Que eu já fui de você Eu já fui de você Eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço Que eu já fui de você Eu já fui de você Eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço Que eu já fui de você Você me marcou demais quando foi minha paixão O pensamento não sai, não sai do meu coração O seu amor foi tão perfeito, não me canso de dizer Eu já fui de você A melhor fase da vida foi quando eu fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu só fui de você e eu não fui de mais ninguém Você me fez feliz, eu te fiz feliz também Mas você foi embora e nunca mais veio me ver Eu já fui de você e eu só fico lembrando quando eu fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu só fui de você, eu não fui de mais ninguém Você me fez feliz, eu te fiz feliz também Mas você foi embora e nunca mais veio me ver Eu já fui de você, eu só fico lembrando quando eu fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu sou feio, mas tô na moda No meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou feio, mas tô na moda No meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Tem mulher de olho em mim Acha que eu tenho dinheiro Mas não sou tão rico assim É que eu trabalho o ano inteiro Enquanto você viaja Me divertindo e gastando Eu viajo pra ganhar E me divirto trabalhando Eu sou feio, mas tô na moda No meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou feio, mas tô na moda No meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou feio, mas tô na moda No meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Eu sou feio, mas tô na moda No meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou feio, mas tô na moda No meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Tô comendo que nem só dá sucesso Eu sou feio, mas tô na moda No meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou feio, mas tô na moda No meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou feio, mas tô na moda No meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Não me chamem de machista Sou apenas consciente Não existe mais Amélia Pra passar fome com a gente Pode falar quem quiser Amigos e companheiros Cês não vivem sem mulher Nós não vivem sem dinheiro Mulher é bom Concordo plenamente Vai sem grana, meu amigo Ela mete o pé na gente Mulher é igual um carro novo na garagem Sem grana pra gasolina Ter carro é bobagem A paixão não sobrevive Sem comida na panela A fome bate na porta O amor sai pela janela Não adianta se enganar Temos que ser verdadeiros Cês não vivem sem mulher Nós não vivem sem dinheiro Mulher é bom Concordo plenamente Vai sem grana, meu amigo Ela mete o pé na gente Mulher é igual um carro novo na garagem Sem grana pra gasolina Ter carro é bobagem Mulher gosta de carinho E boa vida E boa vida também Como é que o cara duro Como é que o cara duro Dá boa vida pra alguém É por gostar de mulher Que nós trabalha o ano inteiro Quem não vivem sem dinheiro Mulher é bom Concordo plenamente Vai sem grana, meu amigo Ela mete o pé na gente Mulher é igual um carro novo na garagem Sem grana pra gasolina Ter carro é bobagem Mulher é bom Concordo plenamente Mas sem grana, meu amigo Ela mete o pé na gente Mulher é igual um carro novo na garagem Sem grana pra gasolina Ter carro é bobagem Mulher é igual um carro novo na garagem Sem grana pra gasolina Mulher é igual um carro novo na garagem Sem grana pra gasolina Mulher é igual um carro novo na garagem Sem grana pra gasolina Toda vez que a gente briga Ela diz que vai embora Aquela mala me assusta Pronta do lado de fora Quando a gente quebra o pau Quando a gente quebra o pau Sempre é feio que ela sai Fico doido de saudade Ai eu bebo pra carai Ai eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai De repente ela volta toda cheia de alegria Nem parece que a gente brigou naquele dia Eu boto a mala pra dentro E pra cara a gente vai E depois de tanto logo Ai eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Depois de uma semana em casa Quero um trenzinho diferente Uma coisa mais novinha Dessas que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta Quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala Ai eu bebo Ai eu bebo Ai eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Ai eu bebo Ai eu bebo Ai eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Depois de uma semana em casa, quero um trenzinho diferente Uma coisa mais novinha, dessas que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta, quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala, aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Epa, caralho Está passando nesse momento a caranha das camangas Tem lugar para todas Venham para a festa Um cafumou no cangote e um chapalho de cordona Pega na carona, pega na carona Mas um cafumou no cangote e um chapalho de cordona Pega na carona, pega na carona É no ronco do motor Que a mulherada se apaixona É no ronco do motor Que a mulherada se apaixona Fim de semana tem praia Tem galera e varifum Eu ligo o som da caranga Me mando pra 101 Quando chego na frio, ei Sou o rei da direção Vou daqui a camuriú Só pegando os mulherão A suleira, 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 amor A suleira, 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 amor No balanço da cordona No barulho do motor No balanço da cordona, no barulho do motor Vrum, 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 vrum A caranga das camanga tá indo na 101 Vrum, 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 vrum A caranga das camanga tá indo na 101 A caranga vai na manha, chega lá no escadão Ali perto das poliças, estaciono no bailão Rezo no poço das furnas, que São Cristóvão me ajuda E dou carona pras donas no trevo de Ibituba No balanço da cordona, no barulho do motor A sulera, 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 amor No balanço da cordona, no barulho do motor Vrum, 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 vrum A caranga das camanga tá indo na 101 A caranga das camangas tá indo na 101 Um cafungo no cangote e um chacoalho de cordona Pega na carona, pega na carona Um cafungo no cangote e um chacoalho de cordona Pega na carona, pega na carona É no ronco do motor que a mulherada se apaixona É no ronco do motor que a mulherada se apaixona Perdece a carona? Não fique triste A caranga voltará a passar sempre pela 101 Bambu que bambu não tem nada tiriguela Que hoje eu uso na fivela na bailanta do tio Juca E a nega tuca tá com o pé papagaiado Beijo pintado e uma tira na peruca E a nega tuca tá com o pé papagaiado Beijo pintado e uma tira na peruca Bambu vivente dá serviço pra esse corpo Não vai quem vai, tu também é redomona Peito de bico, fura minha camisa véia Vou morder o beijo com essa chininha babona Não adianta te babar Pois não tá com dor de dentro nem nada Claro, mas pata que nem touro atropelando Vamos alumiando as argolas da barrigueira De bagaceira, essa chininha entende tudo E eu vou com tudo quebrar o galho da madeira De bagaceira, essa chininha entende tudo E eu vou com tudo quebrar o galho da madeira Vamos vivente dá serviço pra esse corpo Não vai quem vai, tu também é redomona Peito de bico, fura minha camisa véia Vou morder o beijo com essa chininha babona Nós vamos dançando e a China não pode parar E a cachaçada também não Mas o rir de achou comigo, sota carranco Vou quebrar toda essa cuca casmorrenta Que me arrepenta numa vareira cuiuda A China que enude a sua alohéia, essa nojenta Vamos vivente dá serviço pra esse corpo Não vai quem vai, tu também é redomona Peito de bico, fura minha camisa véia Vou morder o beijo com essa chininha babona